A solidão tem sido minha companheira em toda a minha vida, em todos os lugares, nos bares, nos carros, nas calçadas, nas lojas, em todos os cantos. Não há saída. Sou o homem solitário de Deus. 8 de junho. Minha vida deu outra reviravolta. Os dias passam com regularidade, passam e passam, um dia exatamente igual ao outro, uma corrente longa e contínua. Então, inesperadamente, aconteceu uma mudança. Por que você quer que eu volte pros meus pais? Sabe, eles me odeiam. Por que você acha que eu fugi de lá assim que eu pude? Lá não tem nada pra mim. Sei, mas você não pode viver desse jeito. É um inferno. Tem que viver com seus pais. Já ouviu falar na libertação das mulheres? O que quer dizer com libertação das mulheres? Você não passa de uma menina. Deve estar em casa agora. Deveria estar bem vestida, sair com rapazes, deveria ir à escola, sabe? Esse tipo de coisas. Ufa, você é quadrado, hein, cara? Ei, eu não sou quadrado. Você sim é que é quadrada. Você é uma ignorante. Do que você está falando? Você sai com esses depravados, esses degenerados, esses sádicos que andam pelas ruas e vendem seu corpo por nada, menina. Vivendo com homossexuais? Encostada nas paredes? E eu que sou quadrado, você que é quadrada, menina. Eu não bebo nem ando com um bando de assassinos e vagabundos como você faz. Acha que isso é Zephype? Em que mundo você vive? Quem é assassino? O Matthew é assassino. Ele é que é assassino. O Sparte nunca matou ninguém. Ele matou alguém. Ele é de Libra. Ele é o quê? Eu também sou de Libra. Por isso que a gente vai lá também. Para mim, ele parece assassino. Eu acho que os alunos de Kansas são os melhores amantes. Mas a minha família são todos de siglos diferentes. Ele é um traficante também. Por que você acha que é a dona da verdade? Pode me dizer? Se você olhou dentro de seus próprios olhos no espelho. E como vai fazer com o Sparte, aquele velho bêbado? Quando? Quando for embora. Eu não sei, acho que eu só deixo eles. Ah, você só vai embora. Ah, eles têm um monte de garotas. Mas você não pode sair assim tão fácil. O que vai fazer? O que você quer que eu faça? Que eu chame a polícia? Ora, a polícia não vai fazer nada. Sabe nisso? É, escuta. Ele nunca me tratou mal. Quer dizer, ele nunca me bateu. Coisa parecida. Mas não pode permitir que ele faça isso com outras garotas. Não pode permitir que ele faça isso. Ele é o tipo mais baixo que existe no mundo. Alguém tem que fazer alguma coisa contra ele. Ele é o lixo do mundo. Ele é o... O pior lixo do mundo. Eu conheço bem o tipo. Sabia que ele falou de você? Ele fala coisas horríveis. Falou que você não passa de uma vagabunda. Ele não. Ele não diria isso. Eu vou me mudar para uma dessas comunidades em Vermont. Eu não sei. Nunca estive num lugar desses. Eu não sei. Eu vi... Umas fotografias numa revista, mas não me pareceu muito lindo. Por que não vêm comigo para essa comunidade? Por quê? Ir para uma comunidade com você? Não, não. Por que não? Porque eu não vou a lugares como esses. Vamos. Por que não? Eu não viveria com esse tipo de pessoa. Você é de escorpião. O quê? É isso. Você é de escorpião. Eu aceito sempre. Além do mais, eu preciso ficar aqui. Por quê? Tenho uma coisa muito importante para fazer. O que é tão importante? É uma coisa para o governo. Dirigir táxi é só um disfarce. Divisão de narcóticos? Parece que trabalha com isso. É. Você acertou. Ai, meu Deus. Não sei quem é mais azarado. Você ou eu? Tem certeza de que não quer ir embora comigo? Vou te dizer o que vou fazer. Vou te dar o dinheiro da passagem. Ah, escuta. Não deve fazer isso, não. Não, não. Eu quero fazer isso. Não quero que pegue nada deles. Eu quero fazer isso. Não tenho nada melhor para fazer com meu dinheiro. dançar Lift. Eu vou desculpas pra cada um, por algum tempo. Enfim. Uma resta de Иudas... Uma resta de um símbolo de esforço. Um sol nomercio. Obrigado.